Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Memorra, um joguinho de puzzle muito bacana, desenvolvido por uma indústria alemã, se não me engano chama Stickstone Studio, acho que é exatamente isso, e galera, é um jogo de puzzle fortemente baseado em The Witness, em princípio de Talos, The Talos Prize, acho que esse é o nome, que foi um jogo bem renomado quando saiu, onde você tem um mundo aberto, um mundo 3D, e você tem que desenvolver enigmas o tempo todo, o jogo está bem bacana, eu vou deixar o link na descrição aqui para o site deles na Steam, se você quiser clicar, gostar do jogo, quiser clicar, olhar lá, adicionar na sua lista de favoritos, ou até mesmo comprar o jogo para jogar, é isso galera, vamos lá, vou começar um novo jogo aqui, Ok pessoal, esse aqui é o jogo, o jogo é muito bonito galera, de verdade, eu acho o gráfico desse jogo muito bacana, só que além disso, ele tem alguns puzzles muito legais mais para frente, algumas coisas que eu já cheguei a ver, não jogando, mas em outras gameplays e tudo mais, que eu dei uma olhada antes de gravar para vocês, e basicamente o jogo se baseia no seguinte, você sai nesse ambiente aqui, e você tem essas pedras aqui, que de alguma forma é uma fonte de poder, uma fonte de energia, e além disso, existem diversos puzzles, o jogo ele começa a te ensinar a usar essa pedra, basicamente você tem que chegar aqui, e colocar essa pedra aqui, perfeito, e agora eu simplesmente tenho que empurrar esse botão aqui, e ela conecta, transferindo a energia de onde ela estava até lá em cima, aqui a gente fechou nosso primeiro circuito, o jogo você tem que pensar muito em circuitos mesmo galera, e isso que é o bacana, para quem não sabe, eu sou professor de ciência da computação, eu estudei ciência da computação a minha vida inteira, então, fazer um jogo de puzzle, onde todo o esquema dele é baseado em circuitos, é muito legal, pelo menos eu consigo pensar neles assim como circuitos, vamos dar uma olhada aqui na cena, ok, está me mostrando mais ou menos o ambiente, outra coisa galera, é assim, você está nesse ambiente, você está tentando catalogar as coisas que existem, e tentando descobrir o que veio antes de você, o que estava aqui antes, o que são essas pedras, o que aconteceu, por que essas coisas surgiram, por que elas foram abandonadas, esse é o enigma do jogo, o enigma maior, e para se fazer isso, você vai resolvendo esses quebra-cabeças menores, imagino que esse aqui seja o menor quebra-cabeça que nós temos, isso aqui é um botão para eu apertar, eu não consigo apertar nada ali, ok, isso aqui é como se fosse uma porta, isso aqui são os cabos que vão para a porta, essa porta aqui ela significa alguma coisa, em termos de programação de computador, ela pode ser uma SHOR, uma NOR, uma NOT, uma AND, uma OR, qualquer coisa desse tipo, eu não sei exatamente que porta é essa, porque o símbolo dela não é um símbolo que faz sentido na computação, mas é um símbolo que faz sentido para o jogo, e você tem que ir testando e descobrindo, por exemplo, aqui eu sei que eu liguei esse ponto, quer dizer que esse ponto aqui para essa porta estará ligado, agora será que essa porta precisa de dois pontos de energia ou somente de um, será que ela funciona como uma porta NOR ou como uma porta NOT, eu sinceramente não sei, deixa eu apertar, ver se vai funcionar, o cabo ligou, foi nela, e ela passou, ok, então provavelmente essa porta aqui é uma porta SHOR, imagino eu que se tiver os dois ela não vai funcionar, ok, eu tenho um scanner, como que eu abro o scanner, o barro de espaço, que botão é esse? o pessoal jamais iria descobrir se ela não tem aquilo ali, obviamente, é o tab, ok, o tab, nós abrimos o scanner, e nós queremos escanear o que, isso aqui, ok, para escanear eu tenho que apertar, apertei, segurei, perfeito, então isso aqui, imagino eu que esteja me ensinando a usar aquela porta, essa porta aqui é uma porta que se tiver os dois ligados ela passa, se tiver somente um ligado ela passa, se tiver os dois ligados ela não passa, eu acho que é isso que ela está tentando me dizer, então ela não é exatamente uma porta SHOR, ela não é exatamente uma porta NOT, ela na verdade é uma combinação dessas coisas, ok, perfeito, vamos fechar o scanner, ok, eu acho que eu tenho um mini mapa, não, eu acho que ainda não está habilitado, né, ok, aqui eu tenho uma outra porta, está vendo, eu não sei para que ela funciona, será que eu consigo pegar a pedra daqui, acho que não, né, acho que uma vez que a pedra daqui foi usada, já era, então eu vou dar uma explorada no mapa para ver se eu consigo achar mais pedras, pessoal, aqui tem uma pedra, ok, vou carregar as pedras para lá e já volto com você, ok, pessoal, mais uma combinação aqui, por enquanto são portas simples, mais para frente nós vamos ver que existem puzzles com combinações dessas portas, tá, aquilo ali é como se fosse um 8, né, um infinito, eu não sei exatamente como que ele funciona, vamos colocar, vamos colocar as duas e ver se ele funciona com as duas, né, vamos ver se ele funciona com as duas, o outro ele não funcionava exatamente quando não tem nenhuma, se tiver uma ou se tiver duas ele funciona, agora esse aqui, vamos ver como é que é, vamos apertar, vamos ver se assim vai passar, os dois foram, e daí ele passou, não sei como que ele funciona, imagino que vai abrir o quadro mostrando exatamente como ele funciona, ok, olha só, olha só, se não tiver nenhuma ou se tiver somente uma, esse não funciona, esse aqui ele precisa, esse aqui ele precisa das duas, tá, ele precisa exatamente das duas, como que eu escaneio esse cara, como que eu escaneio, eu quero, isso, ok, oh, holy crap, por favor, ok, vamos escanear, tem que apertar para escanear, perfeito, vamos deixar ele aqui salvo, ok, thank you, passar bem, e deixa eu ir para o próximo puzzle, e eu volto com vocês, pessoal, olha essa pessoal, essa aqui, tá, ela é como se fosse um S, será que ela liga com nenhum, vamos passar nenhum, é não, com nenhum ela não liga, vamos colocar um só, um só, vamos ver se com um só ela liga, porque eu imagino que essa deve ser diferente das outras, né, com um só ela liga, vamos ver o que vai passar, vamos descobrir como é que essa porta funciona, são mecanismos antigos e tudo mais, a história do jogo é bem bacana, ah, olha só, ela com esse S aqui, tá, com os dois ela não liga, com um só ela liga, sem nenhum ela não liga, tá, então, essa aqui, ela precisa que não, que tenha somente um, se tiver os dois, ela não liga, tá, ok, 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 vamos escanear isso aqui também, né, escanear aqui, ok, escaneamos, perfeito, maravilhoso, deixa eu ir para o próximo puzzle, pessoal, daquelas portas que nós abrimos, tá, eu achei esse emblema aqui também, esse quadrado, e acho, imagino eu que a gente tem que colocar ele aqui, né, porque é o emblema correto ali, ok, subiu e me habilitou um novo cenário, ah, tem que sol, acho que é exatamente isso, vamos ver, hum, aqui eu tenho que colocar outras duas, e isso aqui é uma porta que tem que ter os dois ou somente um, certo, eu acho que é, ok, eu vou procurar esses outros dois e já volto com vocês, galera, ok, pessoal, olha só, tá, aquela porta ali, eu acho que é a que liga com somente uma, ou com os dois, tá, só que olha só, o símbolo ali em cima, ele é esse símbolo de baixo, mais esse símbolo de cima, certo, ah, eu achei isso aqui e isso aqui, bom, ah, eu não sei se vocês percebem, mas a somatória desse símbolo com esse símbolo dá aquele símbolo lá de cima, então, por isso eu acho que isso aqui vai funcionar, tá, por isso eu acho que isso aqui vai funcionar, ok, liguei, imagino eu que essas coisas, ah, de fato funcionou, perfeito, ok, acho que isso aqui abriu um novo cenário, ok, legal, beleza, mudamos o ambiente um pouquinho, né, agora o ambiente deu uma mudada, a música de fundo, espero que vocês estejam ouvindo, a música de fundo deu uma mudadinha também, a música ambiente, ali tem três, agora são puzzles um pouco mais complexos, tá vendo, eu tenho, eu tenho três puzzles aqui, lembrando que esses caras, eles precisam só de um lado, se tiver os dois lados ele não funciona, M para abrir o scanner, ok, 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 legal, perfeito, eu vou procurar as bolinhas, eu acho que esse aqui precisa só dar uma bolinha no meio e ele vai funcionar, porque a bolinha do meio vai mandar de cá e vai mandar de cá e esse cara vai abrir, ok, imagino eu que seja assim, galera, um segundo, ok, pessoal, achei uma pedrinha do poder aqui, né, vamos colocar ela no meio, igual eu falei, acho que ela, uma no meio funciona, vamos ativar aqui, vou ter um fio ligando para cá, um fio ligando para cá, esses dois vai ligar ela e ela vai subir e tcharam, yeah, ok, estou ficando bom nisso, hein, estou ficando bom, galera, isso aqui vai ficando mais complexo, tá, não pensem que os tipos de puzzles, e eu peguei essa pedra aqui, não sei para que que ela serve ainda, deixa ela aí, e os tipos de puzzles eles vão diferenciando, lá na frente você tem puzzle com colunas, com, com, usando chão, sabe, usando torres assim, enfim, o jogo vai ficando cada vez mais complexo conforme você vai avançando nele, tá, deixa eu ir para o próximo puzzle e volto com vocês, pessoal, essa aqui é uma bacana, olha só, olha só, a combinação de portas dela está muito legal, primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte, a parte que não tem esse uzinho aqui, tá vendo, aqui tem como se fosse um atirador, um uzinho, alguma coisa assim, tá, a parte que não tem, quer dizer que o sinal vai chegar aqui, tá, e a parte que tem, quer dizer que o sinal vai ser disparado por ele, imagino que seja a mesma coisa aqui, por exemplo, essa porta aqui, se ela disparar, ela dispara tanto para cima quanto para frente, tá vendo, ok, dito isso, tá, olha só que legal, eu, quando eu olhei esse puzzle aqui, eu achei que um só no meio iria resolver, por quê? Um no meio, ele vai conectar esses três cabos, então, um vem para cá, esse cara não dispara, porque ele precisa de dois, tá, esse cara aqui dispara, porque ele precisa de um, ele dispara um para cá, esse cara aqui também dispara, então, ele dispara um para cá e um para cima, tá, qual que é o problema? Quando chega dois sinais aqui, tá, esse cara, como chegou dois sinais para ele, ele também dispara, o que que acontece? Nesse último aqui, chegaram dois sinais, isso significa que ele não vai disparar, tá, e depois eu pincei em outras combinações possíveis aqui na cabeça e a combinação, por incrível que pareça que funciona, pelo menos que eu acho que vai funcionar, aí, ok, pelo menos que eu acho que vai funcionar, pessoal, é uma combinação com as três pedras, tá, por quê? Aqui que tá o negócio, esse cara aqui, com os dois sinais, ele vai disparar, tá, esse cara aqui, com os dois sinais, ele não dispara, então, esse cara aqui não dispara, esse cara aqui, com os dois sinais, ele não dispara, então, oh crap, eu tenho que, na verdade, tirar um de você, né, é, eu tenho que tirar um de você, porque eu preciso que você dispare e por isso que você não dispara, ok, 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 então, eu estava enganado, então, é assim, certo? Perfeito, esse cara dispara, oh my God, era com os três mesmo, era com os três mesmo, ok, 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 com os três, esse cara com os dois não dispara, esse cara com os dois não dispara, what? Why? Eu pensei errado, tudo bem, então, a combinação possível que sobra é aqui e aqui, let me see, um só sinal aqui, não, esse cara dispara, ok, um só sinal aqui, esse cara não dispara, essa pedra aqui não faz sentido, ela não faz diferença, ela não faz diferença, esse cara aqui dispara, um lá em cima não dispara, esse cara aqui precisa de um sinal, para esse cara ter um sinal, ah, tudo bem, ok, 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 esse cara aqui dispara com, não, ele precisa dos dois sinais para ele disparar, deu na mesma, what? Um segundo, galera, deixa eu pensar um pouco melhor, galera, muito mais simples do que eu imaginava, esse, esse caso aqui é só com um no meio, olha só, um no meio, esse cara aqui precisa de dois para disparar, significa que esse cara não dispara, esse cara aqui precisa de um para disparar, significa que ele dispara, aí ele dispara para cima, esse cara aqui, esse cara aqui, com um só, com um só, ele dispara, mas com dois também, então preciso que nenhum chegue nele, oh crap, está errado, um segundo, ok, 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 um só, esse cara dispara, dois, ele também dispararia, mas, esse cara aqui, quer dizer, dois, ele não dispara, esse cara aqui, com dois, com dois exatos, ele dispara, não, então ainda está errado, what the fuck, não, com dois ele não dispara, ok, 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 agora sim, sim, as portas confundem a gente, eu confesso, e o legal é que isso aqui está, what, isso aqui deu uma coisa diferente, isso aqui deu uma coisa diferente, pessoal, deixa eu abrir o scanner aqui, vamos escanear isso aqui, eu acho que isso aqui é como eles começam a contar as histórias, imagino eu aqui que eles estão mostrando as pedrinhas caindo do céu, né, pessoas observando as pedrinhas caindo do céu, imagino eu, tá, talvez sejam essas pedrinhas, I don't know, galera, eu vou para o último, aquilo ali, o que é aquilo lá em cima, será que eu consigo escanear aqui, acho que não, né, ok, ok, pessoal, eu vou para o último puzzle, tá, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é o jogo, eu vou para o último puzzle, e é isso, perfeito, pessoal, esse aqui parece um pouco mais complexo, né, mas eu acho que já resolvi, olha só, lá em cima eu tenho um 8, quer dizer que tem que chegar sinal dos dois lados, tá, aqui eu tenho um 8 também, quer dizer que tem que chegar sinal para ele para os dois lados, então se tem que chegar sinal para ele para os dois lados, aqui de cara já vai 1, tá, porque é o único lugar que vem para o baixo, então, ok, aqui eu não sei se vai 1 aqui ou se vai 1 aqui, vamos ver, esse cara aqui, ele é esse quadradinho, se não me engano, quadradinho, para ele disparar, ele tem que ter sinal dos dois lados, tá, então, se eu colocar 1 aqui e 1 aqui, esse cara vai disparar, só que em particular, aqui também vai disparar, certo, esse cara aqui com 1, ele dispara, com 2 não, então, não posso colocar 1 aqui no final, então, a resposta para esse puzzle aqui, são 3 bolinhas de poder nos últimos 3 quadrados, ok, ok, thank you, thank you, vamos apertar, imagino eu que esteja correto, perfeito, ah, o God, não, why, esse aqui ele dispara com 1, hum, eu pensei que ele precisaria dos 2, mas ele precisaria de 1 ou 2, ok, então, ficou mais fácil, é aqui, aqui, e aqui, ok, agora sim, agora sim, 1 só dispara esse cara, eu estava imaginando que ele precisaria de 2, perfeito, ok, e sumiu, ok, ok, legal, vamos abrir o scanner, para que o scanner, o que está subindo ali para mim, uma pedra, escanear isso, ok, um símbolo qualquer, e é isso, galera, galera, é isso, tá, espero que vocês tenham gostado e entendido o que é Memorra, joguinho bem bacana, para quem gosta de Portal, gosta de The Witness, jogos desse estilo, tá, recomendo, link está na descrição, se você gostar, clica aí no link, vai lá para a página da Steam, adiciona ele nos favoritos, ou de repente compra o jogo, e é isso, espero que vocês tenham gostado, meu nome é Waka, muito obrigado por ter me assistido, espero vê-los em breve, aquele abraço e até mais, tchau, tchau.